Olá pessoal, beleza? Pabllo Chau aqui em mais um vídeo aqui no canal Música com Simplicidade. Inscreva-se no canal para você não perder nenhum vídeo. Vamos tocar e cantar agora a música Mata Atlântica no tom de Ré Menor. Esse tom aqui, ó. Vou começar assim, ó. Música com Simplicidade Música com Simplicidade Música com Simplicidade as matas, não, não desmate as matas, oh, não, não desmate a mata atlântica. Não, não desmate as matas Não, não desmate as matas Não, não desmate a mata Atlântica Rio, diversidade Ar puro, água potável E sem falar das plantas de uso medicinal Micos, leão dourados Macucos, onças pintadas Todos correm perigo de sua extinção Oh homem O quanto você destrói e consome Todos recursos naturais Da terra Que clama por socorro Chora e agonia Não, não desmate as matas Não, não desmate as matas Oh, não, não desmate a mata Atlântica Oh, não, não desmate as matas Não, não desmate as matas Oh, não, não desmate a mata Atlântica Ah, não desmate as matas canal para você não perder nenhum vídeo projeto música com simplicidade